Vamos ao vivo novamente com o Alfredo Neto, vamos mais de informações do setor policial, porque o Alfredo tem informações pra gente agora sobre a apreensão de drogas, mais drogas apreendidas aqui em Três Lagoas. Alfredo, é com você. Isso mesmo, Ana. Como falávamos lá no início do programa, aquela ação da Polícia Federal que desarticulou uma quadrilha, a Polícia Rodoviária Federal ontem informou a prisão de um casal. Um casal ex que foi separado pelas algemas da prisão em flagrante após a Polícia Rodoviária Federal abordar o carro que eles estavam na BR-262 e descobrir cerca de 34 quilos de drogas. Dentro desse gol, os policiais encontraram 32 quilos de maconha, 400 gramas de crack e o resto de rachiste, além também de drogas em um caminhão que fazia a linha Campo Grande-São Paulo. O casal estava num veículo Gol e foi apreendido aí dentro desse veículo, esses 34 quilos de droga. Ambas as drogas teriam passado aí por Rio Brilhante e Campo Grande. O veículo Gol foi carregado em Rio Brilhante e levado e seria levado aqui para Três Lagoas. O casal Três Lagoense foi preso em flagrante. O motorista do caminhão que transportava a cocaína, a pasta base de cocaína e também a maconha, disse que foi contratado para levar o entorpecente para São Paulo, receberia um valor pelo frete e recebeu a voz de prisão e foi levado para a carceragem da DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde foi autuado em flagrante e seguirá preso aqui no Presente de Segurança Média. Em ambas as operações, esta onde a PRF apreendeu a droga no caminhão e também a do veículo Gol, aonde foi preso um casal, um homem de 25 e a mulher de 21 anos, a Polícia Federal irá colaborar na investigação para descobrir quem são os vendedores, quem são os clientes que comprariam, já que essa droga é comprada por uma facção que tem mais dinheiro, porque ambas as drogas têm um grande poder econômico. A pasta base de cocaína é quase mil reais um quilo, é muito mais de mil reais um quilo, perdão, então precisa de um aporte financeiro muito elevado para a pessoa conseguir adquirir uma grande quantidade como essa que podemos observar para poder fazer o refino e a revenda. Então é preciso que um consórcio ou uma pessoa muito forte, com muito dinheiro, que já esteja com uma quadrilha muito bem ramificada, tenha condições para adquirir um entorpecente desse e agora é coisa da Polícia Federal tentar descobrir quem são essas pessoas e levá-las para a cadeia, para que elas possam também cessar aí com esta movimentação de entorpecente aqui na nossa região. Sabemos que se tornou aí um dos principais corredores para o tráfico de drogas que utiliza as rodovias, tanto a BR-262 como a 158, para atravessar, passar por Três Lagoas e entrar no estado de São Paulo ou passar por Três Lagoas e ir até a cidade de Selvíria, aonde ali eles também preferem passar pela barreira fiscal, achando ser um pouco mais fácil por ter uma dificuldade de ter policiais rodoviários ali fazendo fiscalizações. Mas a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar estão em conjunto aí nesta Operação Horus que levanta desde a fronteira até a divisa entre estados para poder fazer o monitoramento de veículos estranhos. Aquele que foi abordado é informado e aqui é abordado novamente. Aquele que não foi abordado e possa estar passando por aqui é levantado a informação e aqui é feito o acompanhamento e abordagem. A gente espera que essa operação traga frutos melhores ainda para a nossa região porque ela já vem trazendo grandes apreensões e é necessário que essas apreensões aconteçam para coibir esse tráfico de drogas que só cresce em nosso país. Obrigado. Obrigado. Obrigado.